Fala galera, o que que está falando é Tick, e pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Clash Royale galera E é isso galera, eu quero entender a vocês, se inscrever no canal, deixar o like de vocês aí, compartilhar, compartilhar nas redes sociais Jogos dos seus amigos, galera nossa faz muito tempo que eu não gravo aqui Clash Royale, galera nossa eu comecei a gravar aqui porque Porque eu vou gravar aqui ó, pra vocês, vou gravar aqui abrindo galera, 12 baús aqui ó, que eu ganho aqui, baús grátis, 2 baús grátis Já até me esqueço o nome desse baú aqui, não sei nem como é que é o nome dele, mas eu desci aqui um pouco aqui, tem ele aqui ó É baú mágico, beleza, baú mágico aqui, ele ganhou 2 baús mágico, e eu nem vi aqui o nome, aqui o nome aqui, mas beleza, tá calmo Então aí pra gente abrir, e ainda tem aqui esses baús aqui ó, pra gente abrir aqui galera Então nossa, será que pode aqui, vir a nossa primeira lendária aqui nesse baú? Sei lá também, passei eu acho que foi quase duas semanas sem gravar, e ainda tô nesse, ainda estou nessa arena aqui ó Ainda estou aqui na arena real e aqui, não consegui subir aqui para a próxima arena, é, próxima arena aqui que é Pico de Gelo Não consegui, então bora aqui abrir esse baú, bora ver se ele consegue uma vitória aqui, mas eu acho que eu não vou bater lá Só vou bater aqui ó, dois versus dois aqui, tô treinando para voltar com tudo, a batalha aí no partnership, na batalha ali com os nossos adversários Então ó, sem mais delonga aqui, bora aqui abrir esses dois baús aqui, mas eu não sei se eu abro primeiro eles, ou abro os outros Então eu vou abrir um desses aqui, depois a gente abre um daqueles lá Beleza, bora abrir esse aqui ó, gratis, bora o gratis aí, a gente pode só conseguir épicas, ah não sai lendária né galera Cartas aqui, épicas e raras, é, a gente não pode conseguir nossa lendária nesse aqui, eu pensei que poderia, mas não vai Então, bora ver aqui, sete cartas ali, ouro, 870 de ouro, vem aqui ó, o gigante, dois gigantes, tô precisando mais um pouco desse gigante aí Fornalha, eu não uso a fornalha ultimamente, ó, tem, pô, essa aqui é boa também, as três mosceteiras, tem ali o corredor, o corredor também, pum Tem ali o canhão, bora ver aqui, tem mais, tem um, o, esse aqui, eu não tinha ele, então a minha primeira carta aí do mega servo ali Deixa eu ver aqui, tem agora a última carta, vem uma carta épica aí, vem um golem, eu já tenho um golem, a gente já pode evoluir Então, bora ver aqui o próximo baú, já tem, ah sim, eu pensei que ia ter mais, hein, não pensei que ia ter mais ali Mas ele vai ter, então, bora aqui agora abrir esses baús aqui, ó, agora os baús aqui de mateira ali, ó, três cartas ali, ó 68 de ouro, vem aqui duas gemas, a gente tá quase chegando ali a 500 gemas Vem aqui a lápide e aqui por último o morteiro, bora, três, é, não vem nada de bom Vou ver agora mais esse aqui, só vem mais duas agora, 69 de ouro, vem aqui o mini P.E.K.K.A. e a mini P.E.K.K.A. é um É uma carta muito boa também, agora, pô, agora eu gostei aqui, ó, vem outro bárbaros ali de elite Agora, bora aqui por lá, agora temos esse baú e temos outro baú lá, não sei se qual, eu vou, acho que eu vou abrir Vou abrir primeiro esse aqui, então, bora abrir logo esse aqui, ó Aí, bora abrir, bora abrir, bora abrir, pode, vai, enfim, mais uma carta épica ali no final Vem 870 de ouro, vem aqui, nossa, ó, tá vindo bosta, cara Nossa, não tá vindo nada aqui, Breast, Mega Servo, final Goblins, é, Mosquiteiro é uma carta boa também E vem aqui, pô, não tem, finalmente veio pra mim aí o tornado pra mim, não tem essa carta aí E por último, é, opa, é barril de Goblins já dele, agora a gente pode evoluir ele também É, não veio nada aqui de interessante pra gente, ó, ficou daorinha esses, esses dois morrem, hein, galera Ficou daorinha, ó, já vou tirar um print aqui Pronto, print aí tirado, então, bora aqui, ó Deixa eu ver, sim, galera, esse é o deck que eu vou aí jogar aí também Com a galera, eu tenho esse deck aqui, ó, mas esse deck aqui é muito pesado aí Eu não sei jogar muito com ele Tem esse aqui também que eu passei um tempo jogando com ele, mas eu tô jogando mais com esse aqui, ó Mais com esse deck, mas faz muito tempo que eu não jogo Faz duas semanas aí, ficou esse, com esse deck aqui, ó, quase duas semanas que eu não jogo com ele Mas bora com ele aí, bora, temos esses dois baús pra abrir, então bora abrir pro último Bora abrir logo esse aqui, ó, bora abrir o baú aqui dourado, não esqueci até o nome desse baú aí Vem ali, 180 de ouro, vem aqui, ó, Cephos, 3 Cephos, vem aqui, Corpo de Lanceiro, vem aqui, Bárbaros Tem aqui, Torre do Inferno com o Tominoso, eu vi, 13 Bárbaros, eu nem vi ali direito 13 Bárbaros, eu vi ali, 3 torres daquela ali Tem aqui, carta nova, com a carta de Cairndio, que é o Tornado A gente não tem o Tornado, deixa eu descer aqui pra ver ele, cadê? Cadê o Tornado, cadê o Tornado aqui, ó, se não dá o Tornado aqui, ó, se não dá o Tornado aqui, ó É, o Tornado tá pra cá pra cima, né? Não sei onde que tá esse Tornado, hein, sumiu? Será que ele veio e já roubaram o meu Tornado, ó? Não sei onde ele tá, não Então, beleza, deixa essa porta aí, não vou achar ele mesmo aqui Então, vou deixar por aqui, assim mesmo É, não consegui achar, então Bora aqui, ó, abrir esse baú aqui, ó Aqui só, não vi nada que preste nesse baú aqui Deixa eu pular aqui logo aqui Beleza, terminando ali Então, bora deixar aqui, não, vou deixar aqui Se vir algum baú importante aqui, a gente bota pra abrir Temos aqui, ó, quase completando O baú da Coroa, então, bora aqui 2 vs 2, deixa eu ver que tem alguém aqui pra gente convidar Não tem E aí, tem que configurar ali meu, meu Facebook Depois eu configuro assim Então, bora aqui num, num, jogo rápido aqui Bora ver quem vai vir ali pra gente jogar contra, galera Bora fim Nossa, galera, então, nossa, muito tempo você joga Eu já joguei pra se for umas duas só desse 2 vs 2 Mas, bora ver se eu posso conseguir essa vitória Consegui pra se for uma vitória e uma derrota aí Nesse negócio aí Nossa, já tá demorando aqui E significa que vai ficar congelando o jogo Tomara que não congela, tomara que não congela Tomara que a internet não comece farrapando Então, bora começar aqui jogando o nosso BB Drago aqui Deixa eu ver o que eles vão fazer E jogar ali o... 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 O gigante esqueleto O esqueleto gigante, ó Só, olha Deixa você, ó Já tá farrapando aqui, ó Botei o nosso BB Drago Saiu agora Beleza, saiu agora o nosso BB Drago ali Então, bora botar aqui, ó Desse lado Do nosso Balão aqui desse lado E... Bora botar aqui nosso... Coisa aqui do LX ali, ó Pra dar uma carreirinha a mais ali Bora botar aqui nosso exército Esqueleto Beleza Quase que a gente consegue ali Levar Levamos Eu acho que já levamos ali o... Não Quase que a gente leva a tua E bora jogar aqui, ó Isso aqui Vai Vai Nossa, olha Demora, né Galera Eu botei o negócio Aí não foi Então, bota aqui nosso BB Drago Aqui Vai, vai, vai É Nosso Farrapa ali com a gente A gente tentou ali jogar nosso... Nosso Zap ali Mas não consegui jogar a tempo E a gente foi... Foi... Nossa, não Eu vou precisar agora de um... Aqui, ó A Bruxa Bota a Bruxa Vai, vai, vai Vai, dona Bruxa Spawna 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 Ué, ele foi bem até demais agora ali Levou fácil, fácil ali o... 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 O Dragão dele Beleza Bora botar aqui nossa... Mosquiteira aqui, ó Essa Mosquiteira desse lado aqui E... Bora esperar mais um pouco ali Bora ver o que eles vão fazer A gente tá indo bem Estamos indo bem Mas qualquer coisa Ele pode dar dano A nossa volta aqui na sua... É hora Eu acho que eu não fui uma... Uma boa escolha não, hein Ela não foi uma boa escolha Ele vai levar a nossa torre Mas a gente levou a torre dele também A gente consegue levar a torre deles ali Vou botar aqui nosso Zap aqui Eu tomara que não demore Tomara que não demore Nosso Zap Faz Zap Pó Foi bem ali Conseguimos levar a Lú Então agora bora atacar desse lado aqui Eu chamo a atenção dele desse lado aqui E... Rapaz A coisa ficou feia, hein A coisa ficou feia Bora botar aqui nosso... Nosso... É... Nosso Mago ali Não foi muito efetivo E ele levou ali nosso Mago Logo em seguida Então bora esperar mais um pouco Vou botar aqui nosso... Desse lado aqui E vou botar esse aqui, ó Vai com tudo Vai com tudo lá E tenta tocar na torre dele Vou botar aqui Deixa eu ver o que eu posso fazer Espera mais um pouco Bota aqui nossa Bruxa Desse lado Beleza Nossa Bruxa aqui E bora esperar chegar mais um pouco Vou botar aqui, ó Nosso Zap Desse lado Botar aqui Desse lado aqui Nossa Zé Esqueleto Eu acho que não vai ser Falei muito a pena Mas bora botar ali Nossa Eu botei botar aqui Agora eu vacilei Falendo Botei a nossa Valkyria Do outro lado E entreguei a vitória aí Aos nossos amiguinhos É Vocês estão vendo Que eu comecei mal Mal pra Dedeu A gente já começa perdendo aqui Não é Você foi o que ri Então bora Só chorar, né Só chorar Porque a gente começou mal aqui Começamos já entregando o jogo ali Aos nossos adversários Vocês estão vendo aqui Faz muito tempo que eu não jogo Então bora Pra mais uma batalha Bora pra mais uma batalha A gente tá quase completando ali O Pois é então Bora ver que a gente consegue Essa vitória aqui Nesse segundo Nesse segundo jogo Nossa A gente começou pertinho Bora tentar agora Uma vitória aqui Bora ver se a gente consegue Ó Começou a bota na casinha ali Casinha de Goblins Os Goblins lanceiros Então bora Vou começar Deixa eu botar a bruxa desse lado Botar a bruxa aqui desse lado Ele já começou atacando com tudo Tá atacando com tudo ali Mas bora começar logo aqui por trás Pra botar aqui Nossa Valkyrie aqui E bora deixar um pouco Carga ali Deixa eu A Valkyrie tá chegando Acho pouco ali E a nossa coisa Tá indo ali Agora vai ter jogado Botar o nosso Baby Dragon aqui Ó Pra proteger aqui Nossa Turre Desse balão dele Vai Baby Dragon Beleza Baby Dragon ali Levou E levou ali também A gente se defendeu bem Se defendemos bem Até demais ali Beleza Bora esperar agora Isso que ele vai fazer Eu tô querendo botar aqui Nosso balão dele Desse lado de cá Jogou já o exército de esqueleto E desse lado aqui Ó A gente bota aqui Ataca aqui Tenta pegar de surpresa Pode botar aqui Nosso relixir aqui Ó Ali do outro lado Bora ver se a gente Já chegamos Conseguimos chegar ali Na torre dele E fizemos um pontão ali Na torre dele Vou botar aqui O nosso exército de esqueleto Pra proteger Desse coisa dele ali E levamos Quase que a gente Leva a torre dele ali Quase Foi no Fás Ficamos no Quase ali Pode botar aqui A nossa valquíria Desse lado aqui Pode esperar mais um pouco Era pra ter deixado A nossa torre Levar ali O mago dele Mas É Bora ver Ó Bora ver se esse ataque Pode dar certo ali Pode segurar aqui Nosso É Que vai botar o coisa dele ali Beleza Bora espera então Bora botar aqui Nosso mago aqui Ó Pra proteger Nossa torre Ele botou ali O Esqueci até o nome Desse É O tornado Tornado Botou o tornado ali E Boa Até que a gente Se protegeu bem Vamos se proteger Bora botar aqui Nossa Boa Bota 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 Nossa Demorou demais Demorou demais Ele pra botar o Mas acho que ele Quase que a gente Perde a torre Nossa Quase que a gente Perde a torre Valendo ali Aí Nossa torre Mas beleza Bota o nosso dragão Do outro lado Ali Pra também Chama a atenção Da torre Nossa Ele botou ali Beleza Botou ali coisa Então bora Atacar Por cima Aqui E eu não vi Não vi ali O mago dele Ele botou O mago dele Ali Será que dá pra chegar Será que dá pra Não Não deu pra chegar Então bora Tentar se proteger Que a gente Tá vacilando Até demais Aqui Vai Nosso exército Esqueleto Vai Exército Esqueleto Boa Conseguimos Se proteger É Boa A gente Foi bem Então bora Botar aqui Nossa Salvar Eu queria não Vou esperar Mais um pouco A gente Tem Um pouco Um pouco A gente Consegue levar A torre Boa Ele vai Botar ali Esqueleto Botou Eu fiquei vacilando Nem viu Coisa ali Mas bora Botar aqui Nosso Nosso balão Aqui desse lado E bora Botar aqui Nosso Nosso elixir Ali Vai Vai Chega 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 Nossa Nem vi Essa mini peca Dele aqui Jogando É Tô muito Mal Tô muito Mal Vocês tão Vendo Aí Até Dois Versos De dois Não tô Cozinha Então É Não vou Empatar Pux Eu quero Jogar Senta Gravando Pra Tentar Essa vitória Então tá faltando Só um troféuzinho Então bora Para essa vantagem Vai ter que conseguir Pelo menos Uma vitória Aqui Nossa Dois Jogos Eu não consegui Nenhuma vitória Só de vacilho Só de vacilho Tô vacilando Muito Eu não tô conseguindo Aquela confiança Que eu tinha Adiante De jogar Direta A minha Direta Toda Eu jogava Mas Agora Não tá Dando Então bora Começar Já Atacando Ele Aqui Bora Começar Botando Nosso Balão Desse Lado Aqui Ele Falta Ali Coisa Bora Botar Aqui Nossa Eu botei Jogo Errado Ali Mas É só Para Atrasar Um Pouco Ele Ali Oh Beleza A gente Atrasou Um Pouco A gente Começou Deu Um Dano Razoável Ali Então Nossa Valkyria Aqui É Vou Botar Do Outro Lado Ali E A gente Vai Levar Um Dano Muito Grande Na Alça Torre Lá Ele Botou Coisa Dele Bora Botar Aqui Tentar Esse Zap Aqui Deu Atrasada Um Pouco Nele A gente Tem Que Deu Um Dano Razoável Nessa Torre Mas Essa Torre Da Gente Aqui Tá Mal A gente Tá Muito Mal Nessa Torre A gente Levantando Muito Grande Ali Aquele Torre Já Vai Levar Nossa Torre Com A Valkyria Dele Então A gente Não Consegue Ele Levar Nossa Torre Beleza A gente Botou O BB Dragão Não Era Para Ter Colocado Porque A gente Até Perder Tudo De Nossa Esses Caras Que Tem Essa Torre É Chata Então Bora Começar Aqui Jogando Nosso Balão Desse Lado E Bora Já Jogar Aqui Nosso Coisa Aqui Beleza Já Comece Eu Acho Que Já Dá Para A gente Levar Aquela Torre Dele É Nunca A gente Chegou Na Torre Dele Nem Conseguiu Chegar Na Torre Dele E Eu Joguei Errado Novamente Ali Nosso Exército Esqueleto Nossa Que Que É Isso Tô Ruim Até Demais Até Demais Eu Então Bom Dando Na Torre Dele Mas Não Veio Então Bora Esperar Aqui Bota Aqui Nosso Alqueria Desse Lado Para Atrasar Um Poco A Volta Que Dele E Bora Esperar Chega Mais Dois De Elixir Aqui Para Jogar Nosso Balão Desse Lado Jogar Nosso Balão Aqui Bota Aqui Nosso Elixir Ele Vai Se Que Não Foi Muito Bem É Não Foi Muito Bom Porque Agora Ele Botou Ali Um Bota Desse Lado Aqui Nossa Bruxa Desse Lado E A A A Conseguiu Se Proteger Ali Se A Conseguiu E Ele Vai Levar Nossa Bruxa Esprod Antes Então A A A Conseguir Vamos Conseguir Bota Desse Lado Nosso Web Dragão Aqui E Ele Vai Jogar Ali Vou Botar Nossa Valkyria Nossa Valkyria Aqui Para Proteger Desses Coisa Ali E Eu Acho Que Dá Para A Tocou Não Tocou Vou Botar Aqui Nosso Esqueleto Aqui Para Tentar Se Proteger Desses Caras Aqui E A Gente Conseguiu Ali Com O Pecão Dele Ali Ele Nos A A Dar Nosso Puxo Então Bora Dar Um Pouca De Rasado Aqui Bom Jogo Para Ele Obrigado Obrigado Porque Ele Me Ajudou Se Não Fosse Conseguir Nossa Então Muito Ruin Nossa O Víde Tá Até Grande Muito Grande No Vídeo Então Bora Abrir Esse Bal Da Coroa Bora Ver Que Pode Vim De Bom Porque Tá Mal Aqui Pra A Gente Só Tá Vindo Coisa Ruim Aqui Não Tá Vindo Coisa Boa Nossa Só Coisa Aqui Pelo menos Vem O Grátis Aqui É O Grátis Só vem Porcaria Então É isso Galera Vou Ficando Por Aqui Pedindo Teja A Vocês Se inscreve No Canal Deixe Like Compartilha Rede Social Galera Tchau Com Seus Amigos E Até O Próximo Vídeo Fui